A CIDADE NO BRASIL 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 Qual o seu coração, o seu nego, com seu jeito de me olhar, tô chamado de amor e desejo, você quer me alucinar? Oh, me diga qual é o seu nome, que eu cansei te perguntar, ô neguinha, você mora onde? Olha lá, ela passando toda linda Ai meu Deus do céu, me leva à loucura, essa linda Olha lá, ela passando toda linda Ai meu Deus do céu, me leva à loucura, essa linda Essa linda Essa linda Toda linda Essa linda Toda sorte Ai, 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 ai Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama-se essa queima de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama-se essa queima de prazer, de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Simbora! Are-rê, um love, um love, um love com você Cai, caia, 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 caia pra cá Tudo, tudo vai rolar E assim, tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama Acesa queima de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você, amar você O seu amor é como uma chama Acesa queima de prazer, de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde for, qualquer lugar Eu fiz de tudo pra não te perder Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love com você Então cai Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai rolar Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love com você Segura aí, doinho Segura aí, segura aí, segura aí Na palma da mão, galera Tchau, tchau Agora eu quero que vocês cantem comigo Vou parar e prova isso aqui, vai Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, diz Arerê, um love, um love, um love com você Simbora! Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love, um love com você Arerê, um love, um love, um love com você Arerê Obrigado.